Doutor Romualdo Frois, que prazer te receber mais uma vez, porque a gente desse homem, gente, é uma loucura. Nunca dá pra vir aqui no programa. Você tá bom, querido? Boa tarde. Eu tô ótimo, e você? Muito prazer. Eu tô bem, também. Graças a Deus. E a Solange, as crianças? Estão ótimas, graças a Deus. Tô muito bem. Eu preciso elogiar, gente. Posso elogiar? Vou elogiar, porque é uma das famílias mais incríveis que eu já conheci em toda a vida. Verdade. O doutor falou assim, ai Lu, que exagero. Mas não é. As crianças, que não são crianças, o Lucas e a Giovana. O Lucas tem 10. Tem 10 anos e a Giovana tem 11 anos. Pensa numa educação. Mas uma educação é por favor, é obrigado assim, em excesso. Eles são uns queridos. É uma família exemplar mesmo. Parabéns, tá doutor? Tomara, muito obrigado. Mas na verdade, isso é mérito da Solange. Ai, Solange, culpa é sua. Isso é mérito dela. Pai só ajuda. Pai só ajuda, né? Bom, o nosso assunto com o doutor Romualdo Frois é cirurgia plástica em homens. Doutor é especialista no assunto, né? Pois bem, quando a gente fala em barriga de homem, a gente tem algumas dúvidas com relação a como eliminar essa gordurinha. Lógico que a fórmula convencional, a que todo mundo deve fazer todos os dias, é uma boa dose de exercício físico e alimentação saudável. Mas sempre sobe aquela gordura que não sai de jeito nenhum, né? Então vamos começar falando daquela gordura que está super em excesso. Depois a gente vai afunilando. Por exemplo, nessa foto que o pessoal vai ver agora, doutor Romualdo, com essa barriga volumosíssima, considerada barriga de chope, que não sai de jeito nenhum. Sai ou não sai com cirurgia plástica? Bom, para esse caso em especial que você está nos mostrando agora, eu tenho uma triste notícia. Não, não sai. Não sai? Não adianta fazer cirurgia nenhuma. Porque o homem, ele tem uma distribuição de gordura diferente da mulher. A mulher, mesmo que tenha um abdômen um pouco mais globoso, ela pode fazer uma lipoaspiração, que a quantidade de gordura que existe no abdômen, no lado externo da mulher, é maior do que no homem. Ou seja, o homem tem uma gordura mais intra-abdominal. Entendi. E que a cirurgia plástica não atinge, não chega até lá. Ou seja, numa barriga igual a essa aí, só tem uma coisa a ser feita. Uma solução? É. Dieta e exercício. Não tem outra maneira. Então, quem está com essa barrigona aí e quiser lipar, não adianta. Nem tenta. Nem tenta. Aliás, poder fazer pode, não vai ter resultado, mas pode. Entendeu, Gustavo Godoy? Você entendeu, né? Tadinho do Gu, não tá com essa barrigona aí, não. E essa outra barriga que a gente vai ver agora, que eu acredito que seja um caso de um homem que era muito gordo, e emagreceu e ficou parecendo um avental, que vocês dizem, né? Isso, é um abdômen, é chamado um abdômen avental. Esse é o caso ideal para uma cirurgia, que no caso do homem é chamado de dermolipectomia. O que é isso? Dermolipectomia é retirada de pele e gordura que está sobrando, entendeu? Então, nós tiramos, fazemos uma incisão na parte inferior do abdômen e retiramos todo aquele excesso que está sobrando desse caso. É a mesma abdominoplastia feita em mulheres ou não? Não, não. Abdominoplastia, quando a gente faz em mulher, devido à gestação, normalmente, existe uma separação dos músculos reto-abdominais. Então, na mulher, a gente tem que fechar essa musculatura novamente, para que a barrigue volte à posição anatômica normal e aí sim retirar o excesso. No homem, como geralmente ele não tem a gestação e ele não tem essa separação desse músculo, a gente não precisa fazer essa sutura desses músculos novamente. Ou seja, a abdominoplastia não é uma abdominoplastia clássica, e sim é só uma retirada de pele ou a dermolipectomia. Nossa, gente, tem diferença, olha, de cirurgia para homem e para mulher. No caso dessa barriga ainda em avetal, lipospiração resolve? A lipospiração vai servir como um complemento nesse caso, certo? Porque a maioria da gordura desse paciente que perdeu muito peso, no caso do homem, é só uma retirada de pele, realmente. A gente pode moldar um pouquinho mais para poder ajudar na recuperação ou na parte estética desse paciente. Entendi. Agora, este outro caso que a gente vai ver agora, doutor Ramualdo, eu acredito que tem muito homem também que vai se identificar. tem pouca barriga, mas a alça ali, aquela borda recheada. A boia. A borda recheada, a alça, né? Tem onde pegar, é o famoso, tem onde pegar. No flanco. Certo. E aí, o que faz? Às vezes o cara está com a barriga saradinha até, mas está ali do ladinho, uma gordura saliente. É, nesse caso aí, é o caso ideal para a gente fazer uma lipoaspiração, tá? Por quê? A lipoaspiração, a gordura, a célula de gordura, ela é diferente, assim como as células nervosas, elas não se dividem após 4 a 6 anos de idade. Ou seja, se eu fizer uma lipoaspiração na qual eu vou lá e tiro aquelas células e jogo essas células fora, o paciente vai, se ele engordar novamente, ele vai engordar do jeito que eu deixei. Ou seja, aquela resposta daquela célula que tem perto daquela gordura ali, ela não vai ser a mesma resposta que ele teria se tivesse essas células. Entendi. Entendeu? Entendi. Outro caso interessante, outro fator interessante nesse caso é que a gente pode esculpir essa gordura de uma maneira a tornar esse abdômen mais atlético, por exemplo. Ah, é? Com a própria gordura? É, eu posso tirar em determinadas porções do abdômen uma quantidade maior de gordura e, por exemplo, fazer uma linha, que a gente chama linha alba, ficar mais aprofundada, ou na região onde estão os músculos abdominais, eu posso aprofundar aquela região e fazer os gominhos, por exemplo. Para o mundo! E mulher também dá pra fazer isso? Dá, dá pra fazer isso também. Quando? Ontem? Assim como dá pra, naquele caso que você nos mostrou, pegar aquela gordura e enxertar no glúteo. No bumbum? No bumbum do homem, até aquele homem que não tem uma definição de glúteo. Tem homem que tem o bumbum rete, né? Sabe o bumbum rete? Tem o bumbum sedã e tem o bumbum rete. Fica muito interessante, fica muito legal. Fica muito legal. Lógico, dificilmente eles chegam com essa proposição no consultório. Mas, uma vez que você, que o paciente está lá, você tem que propor pra ele tudo que você acha que pode melhorá-lo. E vai partir daí ou não a decisão de fazer ou não tal procedimento. Mas a maioria deles topa fazer isso daí. Mesmo negando pra todo mundo depois. Muito legal. Muito legal. Doutor Romualdo, quero que volte mais. A gente tem que agendar hoje, pro ano que vem, pro doutor voltar. Entendeu? Adorei. Adorei. Isso é um papo legal, né? De conversar sobre a gordura da barriga do homem. Acho massa. Obrigada, doutor. Um ótimo final de semana, tá bom? Obrigada. A todos nós. Muito obrigada.